Seja muito bem-vindo a esta, que é a última aula, e não menos importante, de uma série de três aulas sobre a leitura orante da Palavra de Deus, que eu, irmã Maria Raquel, do Instituto Récede, tive a alegria de ministrar para você ao longo desses dias, de maneira que você possa experimentar na sua vida os frutos de renovação espiritual, de conversão, de cura, de libertação, que só a Palavra de Deus pode nos trazer. Ora, veja, Deus criou tudo pela força e poder da sua Palavra, e é pela força e poder desta mesma Palavra que hoje Deus quer te restaurar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te proteger. Então, hoje você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu na primeira e segunda aula, em teoria, e vai colocar em prática. É isso que nós vamos fazer hoje. Então, aula muito importante, fique atento. Caso você tenha perdido a primeira e a segunda aula, eu convido você a assistir, é um conteúdo riquíssimo, tudo aquilo que foi ensinado, foi com base no magistério da igreja, usamos o catecismo da igreja católica, os santos padres, os documentos da igreja, então um caminho seguro, um caminho sólido, para que você possa ler com fruto, rezar e experimentar os frutos que Deus deseja, então te fazer saborear a partir da leitura orante da Palavra de Deus. Veja, hoje nós vamos meditar, então, vamos fazer, né? É Alexo Divina na Prática, o Evangelho segundo São Marcos, lá no capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Agora, antes disso, eu queria partilhar com você, que está aqui na segunda epístola, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Olha essa palavra aqui, onde o apóstolo vai dizer o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil, haverá um período difícil. Eu estou dizendo isso para você compreender a importância e a urgência de você colocar isso aqui em prática. É questão de sobrevivência, é questão de sobrevivência, de guardar a fé, de se fortalecer, estar protegido, porque nos últimos dias haverá um período muito difícil. E o apóstolo começa, então, a relatar, os homens se tornarão egoístas, soberbos, rebeldes aos pais, caluniadores, desalmados, é aquilo que Jesus vai falar. É uma geração má, uma geração pervertida, uma geração de um coração duro. Mas interessante porque o apóstolo, ele traz um antídoto, como se manter protegido, porque nesse mesmo capítulo, ele traz a escritura sustentáculo da fé. Então, como em meio a tudo isso, permanecer, então, enquanto um homem de Deus, é se tornar, então, perfeito, capacitado para toda boa obra? O apóstolo vai dizer, por meio da Sagrada Escritura, é ela que tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. Eu estou aqui agora, 2 Timóteo 3, versículos 14 ao 17. É ela, a Escritura, que te proporcionará a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. É por ela que o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Você quer obedecer aquela palavra do Senhor que diz ser de perfeitos? Você quer se tornar este homem, esta mulher, capacitado, capacitada para toda boa obra? Então, está aqui. Precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. O primeiro passo da Léxio, você lembra, é a leitura. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos ler. Agora, antes de ler, é importante clamar o Espírito Santo. Porque é Ele. É Ele o autor. Deus é o autor da Sagrada Escritura. E essa palavra precisa ser interpretada no mesmo Espírito que foi escrita. Então, é o Espírito Santo que vai nos iluminar. Em Florença, há um afresco de São Domingos fazendo a Léxio Divina. Ela está com a Bíblia nas suas mãos, com o dedo indicador sobre os lábios, o que indica que ele está fazendo uma leitura pausada. E acima dele há uma estrela, simbolizando esta iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos compreender, eu percebi uma certa ansiedade por parte de vocês ao longo das aulas. A gente explicando alguns detalhes, mas como é que faz, né? Uma coisa que é preciso compreender, tá? Não se trata de forçar a porta. Sabe aquilo que a palavra diz a respeito, né? Que Jesus bate, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Na Léxio Divina existe uma dinâmica semelhante. Nós estamos à porta, digamos, do coração de Deus. Precisamos dessa mesma postura. Nós vamos bater à porta. Não é arrombar, não é forçar, não. Não é assim que nós fazemos uma Léxio Divina. É preciso bater à porta, o Senhor abrirá. Ele diz, batei e você será aberto. Então, espere que Ele abra essa porta. Não é um movimento meramente ativo, onde você faz tudo. Não. Mas existe aqui um movimento também descendente. Existe um movimento da parte de Deus. É Deus que toma a iniciativa. É tanto que os dois primeiros passos da Léxio Divina, a leitura e a meditação, isso aqui diz muito mais respeito a Deus no sentido de nos conduzir a uma compreensão. A oração e a contemplação, sim, é uma parte ascendente, não é? Nós estamos, então, aqui na presença de Deus. Nós respondemos a essa palavra. Mas, na leitura, na meditação, nós precisamos estar atentos, porque é um Deus que se revela. É um Deus que fala. Mas, irmã Maria Raquel, sou eu que estou lendo. Sim, mas é Deus que se revela. Lembra, a primeira pergunta, o primeiro passo, qual é a pergunta? O que diz o texto? Veio, eu sou capaz de reproduzir para você, sim, dizer exatamente aquilo que diz o texto. Mas, o que o texto me diz, que é a meditação, não é? O que o texto diz para mim, ou seja, o que Deus está falando para mim. Só pode ouvir quem silencia. Então, outra coisa muito importante, além de clamar o Espírito Santo, é importante que você esteja num ambiente, num lugar que favoreça a oração. Veja, eu estou aqui num lugar mais silencioso, não é? Em solidão. Porque isso tudo favorece. Maria Raquel, eu não tenho condições. A minha casa é um vai e vem de pessoas e etc. Bom, nós digamos que é um ambiente ideal, mas vai de acordo com aquilo que você dispõe. Quem sabe fechar um pouco ali a porta do quarto, quem sabe ir até a igreja mais próxima. Porque é verdade que depois você é capaz de fazer um anexo divino até mesmo em uma estação de metrô de São Paulo. Mas, de início, é um exercício que você está iniciando. É muito importante que as condições lhe favoreçam. Entende? Como eu estou dizendo aqui, depois você vai, uma vez já, mais experiente, sendo capacitado, você vai vencendo esses desafios. Mas, como alguém que está iniciando, é importante observar essas condições. Outra coisa, não apenas um silêncio exterior, gente, mas um silêncio interior. Eu posso estar aqui, há um silêncio, mas o meu pensamento está agitado, o meu coração está perturbado, está tudo agitado dentro de mim. Eu não me coloco, eu não me coloco, escuta, por mais que haja um silêncio exterior, há muito barulho dentro de mim. Então, eu não posso ouvir. Vocês acham que quando eu preparo, são mais de 800 meditações aqui, há quase 20 anos fazendo o Léxio Divina. Vocês acham que eu chego aqui, ligo a câmera, play, né? Abro a palavra, tarararararararararara. Não, não funciona assim. Eu chego aqui, eu preciso rezar, eu preciso desconectar do mundo lá fora, eu preciso pedir ao Senhor que pacifique aqui o meu coração. A consciência de que eu estou diante da palavra de Deus. Eu vou abrir essa palavra. O exercício de respiração ajuda bastante também a se inspirar e expirar. Profundamente e longamente, acalmo e me coloco diante da palavra. Leio. Uma vez, Maria Akel, quantas forem necessárias. Uma vez, mas se for preciso, vou ler duas, vou ler três vezes, vou ler quatro vezes. Esperando que o Senhor ilumine a minha mente, a compreensão. Esperando que o Senhor fale, se revele. Então, esse respeito, essa reverência diante do sagrado é muito importante. Entende? Não se trata aqui, Léxio Divina, não se trata de um estudo bíblico. É mais do que isso. Nós falávamos na primeira aula, é um diálogo de amor, é um encontro amoroso, é um encontrar com esse Deus que é amor. Então, não se trata de desenvolver apenas raciocínios aqui. De colocar à disposição todas as suas faculdades intelectuais. Não, é muito mais do que isso. Precisamos disso, mas é mais do que isso. Entende? Trata-se muito mais de estar atento para receber de Deus. E veja, estou com a Sagrada Escritura em mãos, estou com o meu diário espiritual para anotar aquilo que hoje Deus me revelar. Nós não podemos também deixar que as palavras se percam. O que Deus me disse hoje? E o que é que essa palavra me levou a responder? Quais os propósitos? Nós falamos de quatro passos. Alguns autores que vão colocar o quinto passo. Que depois de todo esse caminho de rezar com a palavra é preciso a ação. De fato. Quais os propósitos que a partir dessa palavra eu firmei diante do Senhor? Que Ele suscitou no meu coração? Então veja, eu nem comecei a leitura. Mas quantas dicas aqui de ordem prática eu estou passando para você? Porque se falta isso, muitas vezes essa porta vai permanecer fechada. Entende? Eu, numa missão que eu realizei, estava hospedada numa casa de família. Aquela mãe tinha cinco filhos, o sexto estava em sua barriguinha. Cinco filhos, o sexto em sua barriguinha. E que bonito. Ao acordar cedo, um dia, a casa estava toda silenciosa. E eu desci para ir até a cozinha. Aquela mãe estava na sua sala, na mesa, na sala de estar. Com a sua Bíblia, com o seu diário espiritual. Rezando, fazendo a sua lexa divina. Ela estava aproveitando aquele momento em que as crianças ainda dormiam. Aproveitando aquele silêncio. Despertando mais cedo, na madrugada, para a oração. Se nós não damos a primazia à nossa vida espiritual, fazendo aquilo que a palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus. É difícil que todas as outras coisas se ordenem. Tem gente que vai deixar para o final do dia. Isso não é priorizar. Porque muitas vezes você vai já chegar cansado, esgotado. Vai ter pessoas que vão conseguir, tudo bem. Mas, eu já deixo aqui também a dica. Priorizar. Priorizar o encontro com Deus. Por meio da sua palavra. Então, vamos lá. Vamos pedir o Espírito Santo, não é? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Essa é uma oração possível. Você pode fazer outra invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma vez tendo invocado o Espírito Santo, então nós vamos à leitura. Primeiro passo. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podia encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. É muito importante que, ao ler, nós busquemos reter na nossa memória. E que após a leitura, sejamos capazes de explicar aquilo que aconteceu, sem olhar para o texto. Então, Jesus está em Cafarnaum, está em casa e há uma multidão ali que o procura. E ele os instrui, ele está ensinando aquela multidão. Então, é tamanha a multidão que... Aquele paralítico não tem condições de entrar pela porta. Então, quatro pessoas o colocam por cima, pelo telhado, diante de Jesus. Imagina isso, imagina essa cena. Toda a dificuldade que esses homens encontraram. Mas... E Jesus, inclusive, vai elogiar a fé deste povo. E naquele momento, a primeira reação de Jesus, então, é perdoar-lhe os pecados. Perdoar os seus pecados. Ora, estavam-lhe sentados alguns escribas que diziam uns aos outros. Como pode este homem falar assim? Ele blasfema quem pode perdoar pecados, senão Deus. Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes, Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico. Os pecados se são perdoados ao dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Então, diante daquela palavra de Jesus, os teus pecados se são perdoados, quando os escribas ali presentes começam a censurar o Senhor. Até mesmo não só dizendo-nos aos outros, mas também no coração, que ele estaria blasfemando, porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Então, Jesus realiza o visível, ou seja, cura, inclusive, a paralisia daquele homem para que eles vejam. Já que eles não creem que ele tem poder para perdoar pecados, ele realiza uma cura visível. Ele cura a paralisia corporal daquele homem. E toda aquela multidão começa a louvar o Senhor diante daquele milagre. É isso que o texto, então, nos narra. É esse o quadro. Veja, é uma leitura pausada, não é uma leitura apressada, é uma leitura pausada. E muitas pessoas perguntam, mas, irmã Maria Raquel, como se dá a escolha do texto, né? Eu escolhi aqui, digamos que, não vou dizer que é uma escolha aleatória, porque eu rezei. E foi essa passagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Mas, para partilhar hoje aqui com vocês, mas, muitas pessoas vão seguir a liturgia diária da palavra, aquilo que a igreja nos propõe a cada dia, a meditação própria para cada dia, né? São aquelas leituras que você ouve sempre que você vai à missa. Inclusive, aqui na meditação diária eu uso o missal cotidiano, exatamente porque aqueles que vão à missa já estarão familiarizados com aquela palavra. É exatamente o mesmo evangelho que é lido, então, em toda a igreja. Mas você pode também fazer uma leitura contínua, por exemplo, né? Se Deus suscita no seu coração, vou fazer uma leitura contínua, então, do evangelho segundo São Marcos. E vai do capítulo 1 até o último capítulo, vai aos poucos. Ou um outro livro da Sagrada Escritura. Vou fazer, vou ler uma das cartas de São Paulo. Ou outro livro, até mesmo do Antigo Testamento. Para você que está iniciando, eu indicaria começar pelo evangelho, pelos evangelhos, um dos evangelhos, ou por uma das cartas de São Paulo. Outra coisa muito importante. Veja que nós lemos um texto curto. Se você se alonga, se você coloca um capítulo inteiro, se for um capítulo longo, páginas e páginas, como é que depois você... É muita informação. Então, é importante que não seja uma passagem longa, mas uma passagem que possibilite a sua memorização e que você não perca tantas informações. Então, a primeira coisa é a leitura. Eu estou aqui diante da cura do paralítico. Qual o segundo passo da Léxio Divina? É identificar aqui aquilo que ficou mais forte. Mas, irmã Maria Raquel, eu li com atenção para poder contar a história, então, eu não sei dizer exatamente aquilo que ficou mais forte. Filho, lê uma segunda vez. Se for preciso, lê uma terceira vez. Entende? E aí vai ter aquela frase, vai ter aquela palavra que vai se destacar. Com toda certeza. Que é exatamente aquilo que Deus quer falar para você. É ali onde Deus está se revelando. Vamos aqui exemplificar. Eu, diante dessa palavra, que é que soa forte no meu coração. Primeiro, a fé destes homens. O Senhor vai dizer, Jesus, a palavra vai dizer, Jesus vendo-lhes a fé. Jesus se deixou cativar, atrair pela fé destes homens. E aquele homem não tinha condições de chegar sozinho até Jesus por causa da multidão e da sua paralisia. Mas ele conta com quatro pessoas, podemos dizer, quatro amigos. Então, nós não podemos fazer nada sozinho. Nós precisamos dar ajuda uns aos outros. A generosidade destes homens, a fé destes homens. A fé. E é por causa dessa fé que o Senhor, então, perdoa os seus pecados. E essa frase aqui, quantas vezes você está se sentindo cabeça baixa, por causa dos teus pecados, por causa das tuas misérias. E essa frase, então, vai ressoar mais alto. Filho, perdoados te são os pecados. Os teus pecados estão perdoados. É Deus falando com você. É Deus te libertando do pecado. É Deus te perdoando. É Deus te abraçando, como aquele pai do filho pródigo, te recebendo de volta. Dizendo, façamos festa, porque o meu filho voltou. Veja, aqui já começa a conexão com outras passagens da Escritura, não é? Que é um resultado de uma familiaridade com esta palavra. Tenha paciência consigo. Lembre-se, há quase 20 anos eu faço Alexio Divino. Então, se você está começando hoje, paciência. Se você persevera, porque Alexio Divino não deve ser algo isolado, mas algo diário. Algo diário. Lembre que daquelas cinco pedrinhas que Nossa Senhora nos indica, em Medjugorje, nós chamamos que as pedrinhas que Davi derrubou o gigante Golias, uma delas está exatamente a palavra de Deus. Então, quer derrubar os Golias que tentam contra a sua vida e a sua família? Uma dessas pedrinhas necessárias é exatamente a palavra. Então, perseverar nela todos os dias. Então, veja, já destaquei duas coisas. A fé destas pessoas. E eu posso anotar, eu posso tomar nota disso já no meu diário espiritual. Você está vendo? Eu estou com a Sagrada Escritura. Vocês perguntam qual a senhora está utilizando. Eu estou aqui com a tradução da Ave Maria, certo? Nessa versão aqui é produzida pelo Instituto Récd. Belíssima, né, gente? Aqui nós usamos o Exército de São Miguel, o Instituto utiliza. Você pode adquirir no site da nossa Livraria Imaculada. Eu estou aqui com o Diário Espiritual Récd também, com a caneta do Exército de São Miguel, está tudo padronizado. Você encontra tudo isso lá no site da Livraria Imaculada. Com exceção do Diário, que eu acredito que já está esgotado. Então, a primeira coisa, não é? A fé destes homens. Eu falei da... O perdão dos pecados. O perdão dos pecados. O que mais diante dessa palavra que... lhe salta aos olhos da alma, não é? A dureza do coração dos escribas desses homens. Mas Jesus prova o invisível através do visível, através da cura do corpo também, fazendo com que ele ande. Mas veja, a resposta, a dúvida do coração deles, está na própria pergunta. Está na própria sentença, quando eles dizem só Deus pode perdoar pecados. É exatamente. Então, isso significa que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não é um personagem... Se trata de apenas um personagem histórico. Sim, Jesus habitou em nosso meio, se fez carne. Não é? Isso aqui é a história também da vida de Jesus. É a nossa história da salvação. Mas ele não é um homem. Não se trata de apenas um homem sábio, iluminado, um profeta. Não. Ele é Deus. Ele é Deus. A própria sentença deles, a luz está na sentença que eles afirmam. Então, Jesus é Deus. E aí Jesus cura o corpo daquele homem. Levanta-te. Toma a tua cama e anda. Será que a paralisia que eu estou experimentando hoje não é fruto do meu pecado? Será que essa doença, até mesmo este câncer, essa doença de cunho emocional, será que está faltando um perdão? Não só eu receber, mas eu dar o meu perdão também? Será que essa dor que eu experimento no meu corpo não é uma dor que me vai na alma? Eu preciso buscar, então? O Senhor está falando comigo, eu preciso buscar a confissão. A minha cura começará, então, a partir da confissão sacramental. Veja. Deus se revelando. Deus falando comigo. E Deus prova, Deus realiza o milagre. Deus cura a paralisia daquele homem corporal, a paralisia corporal daquele homem, melhor dizendo, porque através do visível Ele quer provar para aqueles homens o invisível. É muito mais difícil perdoar pecados, mas Ele realizará, então, o que é mais fácil, a cura do corpo. Veja, a cura do corpo não é tudo. Existe uma alma que precisa ser curada. E quantas vezes, então, eu estou em busca apenas dessa cura corporal, mas existe uma alma que necessita de cura. Você percebe que Deus está falando? Maria, que é o como está a sua alma. E o arremate aqui final, porque a palavra, então, termina dizendo que todos aqueles homens, toda aquela multidão encheu-se de profunda admiração e começou a louvar a Deus. Louvar a Deus. Deus nos chama ao louvor. Deus espera de mim um louvor. e a medida que você vai lendo e lendo e Deus fala, Deus vai se revelando e, sem que você perceba, o Espírito começa a rezar em você. O Espírito traz a oração. A meditação, ela já vai se transformando numa oração, sim, Senhor. É preciso procurar o quanto antes o sacramento da confissão e essa é a Alexio verdadeiramente autêntica, gente, porque ela nos traz sempre para o seio da igreja. Veja, a palavra de Deus já está nos recordando da necessidade e da importância do sacramento. Olha isso. Então, eu vou responder a Deus, sim, Senhor, eu preciso confessar, eu preciso acolher a sua misericórdia na minha vida. A cura que o Senhor deseja realizar no meu corpo, começa pela cura do meu coração, da minha alma. Senhor, eu te louvo por isso, eu te louvo por essa revelação, eu te louvo porque o Senhor está falando comigo, eu te louvo porque o Senhor está realizando milagres. Diante desse milagre, eu sou levada, então, a exclamar aquela mesma palavra que o anjo disse à Nossa Senhora, porque nada é impossível para Deus. Também aquela palavra que o próprio Senhor disse em outra passagem, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, nada é impossível para aquele que tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, quantos desdobramentos, tudo isso que eu estou trazendo aqui na oração, que o Espírito Santo está trazendo, é palavra de Deus. Por isso que ela vai dizer que é como aquele tesouro que um pai de família fica retirando coisas novas e velhas daquele tesouro. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu te louvo por esta palavra. Aqui você já está na sua oração. E o último passo que é como expor-se ao sol, deixar-se queimar por este sol, inflamar por ele, que é a contemplação. E aqui já não já não cabem palavras. É aquela hora em que você só permanece na presença de Deus. Porque você encontrou na Léxio, então, aquele que você veio procurar. Jesus, o próprio Cristo. Que te toca, que te cura, liberta, te restaura, que te conforta, que te fortalece, que te protege. E agora é ficar nesta presença. Então, aquilo que Deus te trouxe de propósito, você também pode registrar no seu diário, não é? Então, por exemplo, vou buscar a confissão sacramental. E já entrar em contato com a secretaria da sua paróquia, agendar a sua confissão, perguntar aos dias que tem confissão. É isso. A carta aos hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela verdadeiramente transforma. a gente, o que nós recebemos de testemunhos diários, basta você ver, por exemplo, no comentário dessas aulas, o tanto de vidas transformadas pelo contato da palavra de Deus, ela tem poder de criar e recriar. eu tinha separado também para partilhar com vocês uma outra passagem do evangelho, da mulher cirofenícia, onde a sua filha é liberta, mas o nosso horário vai adiantado. É isso, a gente não quer parar, a gente tem sempre um gostinho de quero mais, não é? Mas, eu tenho essa grande notícia para você. Todos os dias, eu estou aqui no canal partilhando com você a palavra de Deus, disponibilizando para você a meditação diária da palavra de Deus. Então, essa palavra, essa meditação sai às 20h45, no dia anterior. muitas pessoas já gostam de receber na noite, na noite, a palavra do dia seguinte, exatamente que corresponde ao evangelho, na liturgia da palavra do dia seguinte, porque já rumina e é impressionante. Pessoas que vão sendo curadas da ansiedade, pessoas que, inclusive, vão sendo curadas da sua insônia. É incrível o poder da palavra de Deus. Eu passaria que horas só testemunhando aquilo que eu tenho visto nesses quase 20 anos de Léxio Divina. Então, se programe, se inscreva aqui no canal já, já ative o sininho das notificações para que todos os dias você faça, então, essa Léxio Divina, a meditação diária da palavra de Deus. Eu partilhei com você como é que eu faço a Léxio Divina e disponibilizei, então, para você. Agora, você tem essas ferramentas à mão para que você possa também fazer a Léxio Divina, seja nos acompanhando aqui no nosso canal do Instituto Réssid, seja sozinho no seu momento de oração, tá certo? e eu falei para você que eu tinha uma surpresa, um presente para todos aqueles que perseveraram nessas três aulas sobre Léxio Divina. Então, vamos lá, eu quero convidar você a conhecer o Centro de Treinamento Réssid. Calma, calma aí. Gente, é uma plataforma onde ali você vai ter acesso a um estudo bíblico aprofundado da Sagrada Escritura. Calma. Isso de maneira gratuita, tá? A plataforma do CTH, que é um centro, como eu falei, o centro de treinamento Réssid, pensado exatamente para conduzir aqueles que nos acompanham nas lives diárias, nos momentos oracionais de catequese, mas que desejam ter acesso a um material, digamos que, organizado, com cadernos de ativação, material didático, tudo organizado numa plataforma onde possa encontrar já tudo ali organizadinho. Então, esse é o centro de treinamento Réssid. Milhares de pessoas têm feito a experiência e experimentado um grande crescimento espiritual, aprofundado na sua fé, mergulhado verdadeiramente naquela que é a fé da igreja. Certo? São mais de 12 cursos ministrados ali, além desses cursos voltados para a Sagrada Escritura. Ali você vai ter acesso à leitura da Sagrada Escritura em um ano, tanto transcrita às passagens como em áudio. E não apenas isso, vai ter acesso também já ao Catecismo da Igreja Católica. Em um ano, você vai ler todo o Catecismo da Igreja Católica se você for fiel aos exercícios diários. Tem tanto escrito como em áudio. Além de material digital, está tudo disponível no CTH para você. Agora, tem uma parte aqui dentro que para mim ela é muito especial, que é exatamente a parte dedicada à Sagrada Escritura. Então, existe aqui o curso bíblico, como eu falei, ministrado pelo nosso irmão Luiz Maria. São sete módulos, mais de cinquenta aulas para você, além de todo o material complementar. E o Instituto Récd está dando esse presente para você. Está certo? É um presente para você em gratidão e para glorificar a Deus também, para que você possa crescer na intimidade com o Senhor nesta palavra, porque eu sei é isso que Deus quer. Então, tudo isso vai estar disponível para você de maneira gratuita por dez dias, tá? Então, por dez dias, tudo isso aqui que eu falei estará disponível para você de maneira totalmente gratuita. Para acessar, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Pode clicar, fazer o seu cadastro e você vai ter acesso aqui à página do CTH, do Centro de Treinamento Récd, você vai poder conhecer por dentro e ao longo de dez dias aprofundar, rezar, estudar com todo esse material que está disponível aqui para você, tá bom? Então, não perca tempo porque esta bonificação só estará disponível até meia-noite do dia de hoje, né? Hoje, dia cinco de janeiro até meia-noite nós estamos disponibilizando o uso da plataforma, o uso do CTH por dez dias de maneira totalmente gratuita para você, tá bom? Gente, foi uma alegria mais uma vez, eu preciso externar, foi uma alegria estarmos juntos, espero que tenhamos, o Instituto Réssede tenha colaborado com você neste, nessa caminhada, neste itinerário de aprofundamento com a Sagrada Escritura da aprofundamento na intimidade com Deus por meio da sua palavra. Nós continuamos a nos encontrar todos os dias aqui na meditação diária da palavra de Deus, o Rosário todos os dias de segunda a sábado às quatro e quarenta e cinco e às sextas, com exceção das sextas que é às quatro horas, ao meio-dia nós temos a novena milagrosa de Pompeia, às quatorze e trinta nós temos a hora da misericórdia e às dezoito e quarenta e cinco nós temos o poderoso terço do combate, então se inscreva aqui no canal, siga o Instituto Réssede aqui nas suas redes sociais, venha participar dessa grande família de oração. E na segunda-feira, dia oito de janeiro, nós vamos estar iniciando o poderoso cerco de Jericó, no Rosário da Madrugada, então serão sete dias às quatro horas, todos os dias no Rosário e às dezoito e quarenta e cinco no terço do combate, uma semana muito especial, nós estamos preparando muitas surpresas para vocês, tá bom? E todos os dias aqui, logo após o Rosário, nós temos esse momento a Escola de Oração e Formação Réssede, tudo isso é disponibilizado de maneira gratuita para você através do nosso canal. Por isso eu digo, não perca tempo, se inscreva também aqui no canal, compartilhe com outras pessoas e sigamos juntos então nesta caminhada com Deus, experimentando o poder de Deus, o seu amor, a sua misericórdia. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.